Prontos para viver grandes aventuras de Natal? A diversão está garantida no Shopping Recife. Dá para brincar na airbike, uma bicicleta suspensa a 4 metros do chão. Aproveitar muitas delícias ao ar livre no Jardim Gastro, visitar o Papai Noel e curtir nossa decoração com brinquedos interativos, show de luzes e muito mais. Diversão e momentos inesquecíveis para você. Vem conhecer as aventuras de Natal do Shopping Recife. Vem conhecer as aventuras de Natal.